Vamos dar início oficialmente aqui aos procedimentos de qualificação de doutorado da aluna Gabriela Profírio Jardim Santos, com a tese perfil de citocinas em pacientes com Covid-19. Então, para que fique registrado, eu vou inicialmente ler os procedimentos básicos das apresentações de qualificação de tese de doutorado. A sessão pública de defesa de qualificação de tese de doutorado inclui 50 minutos de apresentação formal do trabalho científico, seguida da arguição pelos membros da comissão examinadora de até 30 minutos para cada examinador, tendo o candidato até 30 minutos para defesa de cada arguição. Por decisão conjunta do candidato e dos examinadores, pode ser usado o diálogo pelo prazo de até 60 minutos, com respostas dadas imediatamente após cada pergunta. A qualificação de doutorado caberá à comissão examinadora, as missões aprovação ou reprovação. A não aprovação importará no desligamento do aluno do programa de pós-graduação. As decisões dessa comissão examinadora serão tomadas por maioria simples de votos, delas cabendo recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, somente polícios de forma. Então, tendo lido os procedimentos básicos, eu vou apresentar, então, a banca. A banca hoje é constituída por mim, eu sou presidente da banca porque sou a orientadora da tese de doutorado da Gabriela. Meu nome é Elícia Mota, eu sou médica reumatologista, sou orientadora dos programas de pós-graduação em Ciências Médicas e Patologia Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Hoje, aqui na banca, nós temos o professor Jaime Martins Santana. O professor Jaime Martins é diretor do Instituto de Biologia da UNB. Ele é biólogo com mestrado em Biologia Molecular na UNB em 1978 e doutorado em Patologia Molecular na Universidade de Poitiers, na França. Ele foi professor visitante do Museu de História Natural de Paris e pesquisador associado da Northwestern University de Chicago. É professor do Departamento de Biologia Celular da UNB desde 1989, professor titular. Foi chefe do Departamento de Biologia Celular, membro de vários conselhos superiores da UNB e coordenador por três mandatos do Programa de Pós-Graduação em Patologia Molecular Faculdade de Medicina. Ele foi decano também de Pesquisa e Pós-Graduação pró-reitor da Universidade de Brasília de 2012 a 2016. Professor Jaime, é uma honra tê-lo conosco aqui nessa qualificação da Gabriela. Seja bem-vindo. A honra é minha. A honra é minha. Muito obrigado. Temos também a professora Verônica Moreira Amado, professora epidemiologista e professora associada da FMUNB, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Possui graduação pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciências Médicas e Biológicas pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Barcelona. Atualmente é professora associada da área de clínica médica da FMUNB. Professora Verônica, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Alicia, pelo convite. Obrigada pela confiança aí. Vamos lá. E temos como suplente, mas uma suplente que está presente aqui, a doutora Clarissa de Castro Ferreira. A doutora Clarissa de Castro é médica reumatologista e tem doutorado em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, atualmente é da SESDF. Então, Clarissa, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por disponibilizar seu tempo para estar conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Então, estando composta a banca, eu vou agora passar a palavra para a Gabriela. Gabriela tem 50 minutos, então, para a sua apresentação. Depois eu volto a compor a banca para o momento da aguição. Lembrando a defesa pública, nós temos várias pessoas assistindo aqui, algumas do programa, se tiver também aqui familiares da Gabriela. Lembrando, então, que esse é o momento em que a gente vai ter uma apresentação e a colaboração aqui dos membros da banca com sugestões para aprimoramento do trabalho da Gabriela. Como Gabriela está grávida, então, se houver necessidade de interrupção, para um biobreak, um break biológico, Gabriela, por favor, só sinalizar para nós, tá bem? Tranquilo. Então, pode iniciar, Gabriela, à vontade. Boa tarde, eu vou compartilhar minha tela para a apresentação. Todos estão vendo minha tela compartilhada? Sim. Ótimo, obrigada. Então, boa tarde novamente. Meu nome é Gabriela, sou reumatologista, uma apaixonada pela imunologia, sou doutoranda do programa de pós-graduação em ciências médicas da Universidade de Brasília, e hoje vou apresentar minha qualificação de doutorado. Minha orientadora é a professora doutora Lícia, e o meu co-orientador é o professor doutor Olindo, da Fiocruz. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos aqui da Banca Presentes, doutora Verônica, doutor Jaime, doutora Clarissa, pela disponibilidade e atenção de estarem aqui hoje. E a minha querida orientadora, doutora Lícia, pela sabedoria, pela facilidade de transmitir o seu conhecimento e a paciência de durante toda essa jornada. Eu irei seguir um roteiro, como explicitado aqui no slide, para uma melhor orientação durante a apresentação. E nessa primeira parte, eu irei fazer uma introdução inicial sobre a COVID e sua resposta imunológica envolvendo as cetocinas. Em dezembro de 2019, em uma cidade que hoje todos nós conhecemos o nome, o Wuhan, no norte da China, uma série de casos de pneumonia começaram a ser relatados. Rapidamente, esse surto de pneumonia se espalhou por toda a China e também por vários países, transformando-se num grande problema de saúde público mundial devido a sua alta transmissibilidade e rápida transmissão e também pela sua alta morbid mortalidade. O agente patogênico foi identificado como sendo um vírus da família coronavírus. Corona deriva do latim coroa, e esse nome se devia à sua semelhança da superfície viral, uma coroa. Esse vírus da família coronavírus já era conhecido de outras epidemias passadas, como a MERS em 2002 e a SARS em 2002. Porém, esse novo vírus tinha outras características e ele foi batizado de SARS-CoV-2 e a doença por ele causada de COVID-19. Ele era um vírus de RNA de cadeia única. Como o vírus da MERS e da SARS, o SARS-CoV-2, ele entrava nas células humanas através da enzima conversora da angioticina 2. Porém, essa enzima está muito presente nas células epiteliais alveolares do tipo 2, mas também em outros órgãos, como os rins, os vasos sanguíneos, o coração e o intestino. E vale frisar aqui também que antes de entrar nas células humanas, existem os toe-like receptors, que estão presentes em células endríticas, macrófagos, linfócitos. E esses fragmentos do RNA viral do SARS-CoV-2, eles podem ser reconhecidos pelos toe-like receptors mesmo antes do vírus estar entrando na minha célula humana. Capaz assim de eu estar ativando essa minha resposta imune inata antes de entrar na célula humana e depois de entrar nas células humanas através da enzima conversora de angioticina 2. Isso faz com que haja o início de uma resposta imune inata com produção de interleucina 1, interleucina 6, intérferon gama, ctnf-alfa. Essas citocinas intérferons, elas vão fazer uma ativação do meu linfócito e fazer o amadurecimento deles em linfócitos TCD4, TCD8, aumentando ainda muito a produção de citocinas para uma resposta imune adaptativa. O aumento da concentração plasmática de interleucina 6, interleucina 2, interleucina 4, 8, 10, tnf-alfa e interferon gama. A reto-inflamação, devido a esse aumento dessa minha resposta imune inata e adaptativa, muitas vezes ela pode ser um agente duplo. Quando ela é controlada e eficaz para eu estar combatendo esse agente externo, esse agente viral, ela é benéfica. Mas muitas vezes, quando eu tenho uma resposta exagerada, com uma liberação muito grande de citocinas pró-inflamatórias, conhecida com o nome de tempestade de citocinas, eu posso ter um maior malefício do que benefício, devido a uma grande infiltrada de macrófilos, neutrófilos, linfócitos, nos meus órgãos alvos, como pulmões, intestinos, rios. Assim, na COVID-19, um subgrupo de pacientes começam a desenvolver essa tempestade de citocinas. Múltiplos fatores e vias podem levar a essa tempestade de citocinas. Sabe-se que a interleucina 17, quando muito aumentada, ela leva uma rápida replicação viral, levando uma persistência de ativação viral, aumentando, assim, a quantidade de outras citocinas sendo secretadas. Outra via muito estudada também é quando aqueles pacientes que têm uma baixa quantidade de intérferos, do tipo 1 e do tipo 2. Os intérferos do tipo 1 e do tipo 2, eles são essenciais para o controle da resposta de um agente viral logo no início da infecção viral, na minha resposta imune inata. Alguns estudos têm demonstrado que muitos pacientes, até 3,5% daqueles que desenvolvem COVID grave, têm mutações nos genes dos intérferos. E nesses pacientes, eles existem quantidades quase indetectáveis de inférferos do tipo 1 e do tipo 2, levando, assim, a uma ineficácia do combate da minha resposta viral logo no estágio inicial, levando à perpetuação dessa infecção com a tempestade de citocinas. Outro fator também muito estudado foi a ativação da via contra-coagulação. Sabemos que a enteleocina 1-beta, a enteleocina 6, a TNF-alpha, eles ativam as plaquetas. Essas plaquetas ativadas, elas formam compostos com os leucócitos. E esses leucócitos com as plaquetas, eles tendem a se aderir mais ainda nos meus vasos sanguíneos e tecidos. E isso eu faço uma maior ativação da minha cascata à resposta de imuno-inflamatória, levando à maior secreção de citocinas com a tempestade de citocinas. Outro fator é a piropoptose. A piropoptose é a morte inflamatória da minha célula. No SARS-CoV-2, nós sabemos que eu tenho uma maior morte inflamatória, uma maior piropoptose, e isso faz que eu ative ainda mais o meu inflamassomo. E o meu inflamassomo, ele está diretamente ligado à secreção de enteleocina 1-beta, aumentando ainda mais essa cascata de secreção de citocinas. E, por último, os anticorpos não neutralizantes. Então, quando eu tenho a formação da minha resposta imune adaptativa, com a formação de um anticorpo que não é capaz de controlar a minha infecção viral, eu tenho uma perpetuação de liberação de citocinas. Esse slide, ele mostra os estágios da minha imunidade contra o vírus e os estágios da doença em progressão no paciente. Então, como nós falamos anteriormente, os fragmentos de RNA viral, eles podem ser detectados logo lá no meu início da infecção, já fazendo essa detecção viral através dos padrões, de receptores padrões de reconhecimento. E depois eu tenho a entrada do SARS-CoV-2 pela célula através da enzima conversora de ajeitacina 2. Isso faz que eu ative a minha defesa antiviral com produção de intérperon, citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, e eu leve uma resposta imune, local, sistêmica, eficaz, em que eu consiga fazer uma parada da progressão da doença. Porém, em uma porcentagem de indivíduos, e por vários fatores e dias que nós acabamos de explicitar, há em alguns pacientes, há uma exercebação dessa resposta imune inflamatória. E essa exercebação da resposta imune inflamatória com a tempestade de citocinas pode levar a esses infiltrados de macrófagos, infossos, neutrófagos nos meus órgãos-alvos, levando a síndrome de angústia respiratória grave, falência de órgãos, com necessidade de UTI, ventilação mecânica, podendo levar a óbito dos pacientes. Assim, há uma evidente diferenciação entre dois grupos de pacientes com COVID-19. Aqueles que evoluem com um quadro respiratório leve, apenas com sintomas gripais, e tem uma resposta imune inflamatória que consegue combater aquele meu quadro viral. Por outro lado, eu tenho aqueles com quadro grave, com uma síndrome de angústia respiratória, uma disciplina intensa, uma necessidade de suporte, de ventilação mecânica, aparência múltipla de órgãos, e que muitas vezes pode levar a óbito. E como diferenciar estes dois grupos de pacientes? Esta é uma imagem que ficou muito conhecida do padre Francisco rezando sozinho na Praça de São Pedro logo no início da pandemia, em abril de 2020. Nesse sermão que o Papa Francisco fez, ele falou da tempestade por qual todos nós estávamos passando. Uma tempestade em que vulnerabilidades, incertezas, ao meio de uma mortalidade muito alta, lockdowns, impostos, estavam sendo afloradas em todo o mundo. E aqui atrás, do Papa Francisco, esta pira, esse fogo aceso. E o que essa pira de fogo poderia representar? Essa luz que poderia surgir para guiar médicos, pesquisadores, enfermeiros, a um tratamento mais eficaz, a uma melhor estratificação dos pacientes, diminuindo assim a mortalidade. E com a rapidez e a urgência que essa pandemia nos impôs, vários estudos começaram a se aprofundar acerca das citocinas. As citocinas, como nós vimos ali já em alguns outros slides, elas são glicoproteínas ou polipeptídeos de membrana ou solúveis, responsáveis pela regulação de um grande número de processos biológicos. E vai fazer esse balanço entre a resposta imune, inata e adaptativa. Ela é muito importante no controle de infecções, de agudas e crônicas e também de doenças crônicas, como até doenças autoimunes. Faz parte do grupo das citocinas, as quimiocinas, entelocinas, fatores de micrófito moral, intérforos, fatores de crescimento. Na tentativa de discriminar essas diferenças da resposta imune inflamatória, estudos começaram a fazer a diferenciação dos níveis de citocinas em pacientes com grupo grave comparado com grupo leve. Nessa revisão sistemática de Akibari, de 2020, eles analisaram os níveis de citocinas na admissão hospitalar dos pacientes com grupo grave e mostrou-se que a interleucina 2, 4, 8, 10, A1-beta, A6, o TNF-alfa, o intérforo-gama e a interleucina 17 estavam com níveis aumentados quando comparado ao grupo leve. porém, a gente percebe-se que existem vários estudos com diferentes interleucinas citocinas que aumentam ou diminuem, mostrando quão desafiador pode ser o estudo da COVID-19. Em estudos longitudinais para analisar o comportamento das citocinas ao decorrer da doença, foi feita também a comparação como que elas se comportavam no grupo leve e no grupo grave. A interleucina 6, ela mostrou ter um pico de aumento muito antes de outras citocinas analisadas, como a 4, a 10, a 13. Elas aumentavam entre esse pico com 3 a 4 dias, enquanto as outras iam ter só um pico de secreção com 7 a 10 dias. E, além disso, a interleucina 6, ela mantinha-se esse pico sustentado até a segunda semana de doença, enquanto as outras citocinas analisadas já começavam a diminuir bem antes, mostrando que a interleucina 6 já poderia ser uma citocina capaz de estratificar esses doentes logo no início da doença. Outros estudos, além de demonstrar se essas citocinas estavam somente aumentadas ou não, utilizaram-se de análises combinadas para determinar entre todas aquelas citocinas, quais delas em conjunto poderiam predispor e predizer com uma melhor acurácia se eles evoluíam com a gravidade ou não. Um estudo de Nagant de 2020 com 64 pacientes mostrou que a interleucina 6 multiplicada pela interleucina 8 e pela interleucina 10 com um ponto de corte maior do que 2.068 no início da doença com até 3 dias de medição dela predispunham a maior gravidade e com uma área sobre a curva na curva ROC muito boa maior do que 0,9. E além disso, quando eu fazia um score combinado da interleucina 6 vezes a interleucina 10 com um ponto de corte maior do que 178 ela conseguia predizer uma maior necessidade de UTI. Outro estudo muito grande também de Del Valle que foi feito no hospital Montecinai lá em Nova York com mais de 200 pacientes chegou à conclusão que um score combinado de interleucina 6, interleucina 8 e TNF alfa altos na admissão também eram capazes de predizer a sobrevida e com maior e pior sobrevida. Então, esses estudos conseguiram também ali fortalecer que essas citocinas elas poderiam ser capazes de estratificar pacientes em pacientes leves e graves com a maior alocação melhor alocação desses pacientes em enfermaria por gravidade uma seleção terapêutica mais agressiva versus menos agressivas e além disso poderia colocar novos tratamentos em rota então eu poderia então talvez estar usando um medicamento que poderia estar inibindo a interleucina 6 a interleucina 1 o TNF alfa e assim surgiu o TARGET o TARGET foi um grupo força-tarefa com o objetivo de analisar os biomarcadores imunológicos como preditores de prognóstico em pacientes com formas leves e graves de COVID-19 envolveu vários pesquisadores de várias faculdades incluindo aqui a UNB então tem aqui reumatologista farmacologista patologista imunologista junto com a NB junto com a Fiocruz e sendo o meu doutorado no perfil das citocinas um dos braços desse projeto dessa forma iremos agora prosseguir pela justificativa do meu doutorado então a importância do perfil das citocinas em pacientes com COVID-19 como nós vimos essa escassez de estudos então essa resposta imunológica ela é tão complexa que muitas vezes existem estudos com desfechos diferentes de citocinas então esse melhor perfil precisa ser mais estudado e além do mais correlacionar elas com os desfechos clínicos favoráveis ou desfavoráveis a fim de ter uma escolha de tratamento mais adequado uma triagem melhor dos pacientes e uma classificação com avaliação prognóstica o objetivo geral do meu doutorado é analisar a resposta imune por meio da assinatura de mediadores céricos solúveis incluindo as quimiocinas citocinas proinflamatórias e reguladoras fatores de crescimento em pacientes com COVID-19 grave como os objetivos específicos relacionar os dados objetivos obtidos com a gravidade do quadro associar os mediadores solúveis com os desfechos clínicos desfavoráveis nos casos nós colocamos desfechos clínicos desfavoráveis necessidade de uso de ventilação mecânica e óbito e comparar esses mediadores solúveis ao longo de um acompanhamento cinético na internação hospitalar associando esse acompanhamento cinético com os desfechos clínicos obtidos como pacientes a gente foi realizado em pacientes com COVID-19 grave no hospital universitário de Brasília o HUB o hospital regional de Itaguatinga HRT e o hospital regional da Asa Norte todos os pacientes eles tinham que passar para a análise dos critérios de inclusão e exclusão sendo os critérios de inclusão a capacidade de compreensão do seu diagnóstico e de estar participando do estudo e o diagnóstico de COVID ele tinha que ser confirmado por RT-PCR os critérios de exclusão eram doença mental orgânica funcional ou oligrafemia que comprometiam a qualidade da informação fornecida pelo paciente todos os pacientes eles passaram por uma avaliação clínica com registro dos sintomas e comorbidades a fim de comparação nós também utilizamos um grupo controle saudável para fazer essa comparação esse grupo controle ele era composto de amostras biológicas que pertenciam ao biorepositório da Fiocruz de Belo Horizonte e fizemos um pareamento por sexo e idade na proporção de dois para um o estudo ele foi submetido e aprovado no comitê de ética e pesquisa dos três hospitais e o protocolo foi publicado no Research Protocols as amostras biológicas compunham-se de coleta sanguínea de sangue periférico em três tempos consecutivos então nós coletávamos o sangue na admissão hospitalar D0 na primeira semana de internação hospitalar no D1 a D6 e a partir da segunda semana de internação hospitalar de D7 a D20 essas amostras elas eram depois enviadas para o NB e criopreservadas em freezer a menos 80 graus Celsius até terem sido enviadas para a Fiocruz de Minas Gerais lá na Fiocruz de Belo Horizonte elas passaram pela análise do plataforma Luminex essa análise foi realizada em abril de 2021 nessa plataforma foi analisado 27 citocinas sendo elas do grupo das quimiocinas citocinas pró-inflamatórias citocinas reguladoras e os fatores de crescimento celular na análise estatística nós primeiro no primeiro bloco de resultados nós fizemos uma análise dos níveis basais dos mediadores cérico-solúveis então nós pegamos o valor bruto do grupo do grupo na admissão hospitalar comparado com o grupo controle saudável pré-pandemia na proporção de 2 para 1 para a significância estatística utilizamos o teste de T-student ou de Menuhitney paramétrico ou não paramétrico e a significância estatística usual com P menor do que 0,05 no segundo grupo de resultados nós fizemos a análise da magnitude de alteração nos níveis céricos dos mediadores solúveis essa magnitude ela era calculada como nós pegamos o valor individual de cada mediador solúvel analisado dividido pelo valor mediano observado daquele mediador solúvel no grupo controle saudável pré-pandemia nós fizemos a magnitude no grupo covid e todos os pacientes com as amostras na admissão hospitalar no acompanhamento cinético na admissão na primeira semana e a partir da segunda semana de internação hospitalar e também fizemos essa análise olhando os desfechos clínicos daquele grupo que chegava na admissão hospitalar daqueles que evoluíam para a ventilação mecânica ou não e os que evoluíam para óbito ou não para nós considerarmos se ele não tivesse um aumento maior ou igual a três vezes comparado do grupo covid para o grupo controle maior ou igual a três vezes de um aumento significativo uma queda menor ou igual a 0,4 com uma queda significativa e quando o valor era igual a um era inalterável utilizamos diagramas em modelos de mapa de calor para comparar essa magnitude de alteração do grupo covid em relação ao grupo controle saudável e utilizamos escalas de cores que avaliava do mínimo ao máximo tendo como base os valores de ponto de corte relatados menor ou igual a três ou menor ou igual a zero quatro as artes gráficas foram feitas perfis em gráficos de distribuição pontual gráficos orbitais e mapas de calor utilizamos para análise estatística o prisma e o excel e powerpoint principalmente para as artes gráficas e agora vamos apresentar os resultados parciais desse estudo nesse slide nós temos aqui o resumo do nosso estudo então as amostras biológicas então o estudo longitudinal em que essas amostras elas eram colhidas de pacientes de dois grupos então um grupo covid grave um total de 82 pacientes essas amostras elas foram colhidas de junho de 2020 a setembro de 2020 utilizamos um grupo controle saudável das amostras do biorepositório da Fiocruz de Belo Horizonte com pareamento de dois para um então 82 do grupo covid e 164 do grupo saudável foram coletados em três tempos consecutivos de zero de um a seis e de sete a vinte e essas amostras foram enviadas para análise dos biomarcadores quimiocinas citocinas pré-inflamatórias reguladoras e fatores de crescimento celular tivemos um total de 213 amostras sendo no D0 82 amostras na primeira semana 84 amostras e a partir da segunda semana de internação hospitalar 46 amostras essa primeira tabela ela faz um resumo dos dados demográficos e clínicos dos pacientes tivemos uma mediana de idade de 50 anos no grupo grave de covid sendo a mínima de 23 e a máxima de 76 no pareamento dos controles saudáveis nós conseguimos a mesma mediana e a mesma mínima e máxima a nossa amostra ela era composta principalmente do sexo masculino 48 do sexo masculino e 34 do sexo feminino a comorbidade mais frequente foi hipertensão arterial em 41% dos pacientes seguida da diabetes em 24% dos pacientes o sintoma mais comum na admissão hospitalar foi a dispneia em 86% dos pacientes seguida da tosse em 79% dos pacientes 13% dos pacientes evoluíram para a ventilação mecânica e 8% dos pacientes evoluíram contra óbito nesse primeiro bloco de resultados o que que nós vamos analisar aqui nessa figura essa figura foi um perfil geral de todos os mediadores séricos solúveis expressos na sua concentração brutas em picogramas por ml na admissão hospitalar então esse aqui cada bolinha dessa esse gráfico de distribuição pontual representa cada mediador solúvel na primeira coluna o grupo controle não infectado na segunda coluna o grupo covid essa linha contínua representa a mediana de cada mediador solúvel do grupo covid e do grupo não infectado os fundos azuis o fundo azul representa se a gente teve uma queda do grupo covid em relação ao grupo não infectado e o fundo rosa representa se teve um aumento do grupo covid em relação ao grupo não infectado na primeira linha nós temos as quimiocinas após as citocinas pré-inflamatórias as citocinas reguladoras e os fatores de crescimento a letra A significa se teve significância estatística de aumento ou diminuição em relação ao grupo controle e eu já adianto que todos que tiveram aumento ou queda tiveram significância estatística com P menor do que 0,05 no primeiro grupo das quimiocinas somente o CXL8 teve uma diminuição em relação ao grupo controle nas citocinas inflamatórias somente interleucina 17 teve uma queda nas citocinas reguladoras somente a interleucina 1RA e a interleucina 9 teve um aumento em relação ao grupo controle e dos fatores de crescimento foi metade e metade FGF basic GCSF e interleucina 2 tiveram aumento em relação ao grupo controle já PDGF VGF e GMCSF e interleucina 7 tiveram uma queda aqui nessa figura já fica bem claro que nós tivemos uma predominância de uma resposta inflamatória com liberação de quimiocinas e citocinas pro inflamatórias no segundo bloco de resultados nós vamos para a análise da magnitude lembrando que a magnitude é os valores individuais de cada mediador solúvel dividido pelo valor mediano do grupo controle saudável pré-pandemia nesse primeiro bloco nós vamos fazer essa análise do grupo COVID geral na admissão hospitalar e analisando depois daquele grupo os quais que evoluíram para a ventilação mecânica ou não e os quais evoluíram para óbito ou não e os seus valores mediadores séricos solúveis na admissão hospitalar são gráficos de distribuição são gráficos orbitais em que cada órbita representa um mediador solúvel seguido por mapas de calor variando aqui na chave de cores do vermelho ao máximo e o verde ao mínimo maior ou igual a 3 um aumento significativo uma vez inalterado e maior ou igual a 0,4 vezes uma queda significativa vamos dar um zoom aqui nessa figura e vamos olhar essa primeira parte da figura que é o COVID-19 como que estava o aumento ou queda em relação ao grupo controle na sua magnitude dos pacientes na admissão hospitalar no D0 então aqui no primeiro grupo das quimiocinas citocinas pré-inflamatórias reguladoras e fatores de crescimento como percebe-se a interleucina 6 foi a citocina que mais teve aumento na admissão hospitalar ela estava um aumento de 19 vezes em relação ao grupo controle seguido da CXL10 uma quimiocina que tinha um aumento de 10 vezes dentro dos fatores de crescimento somente GCSF teve um aumento significativo de 3 vezes e dentre todas as citocinas reguladoras nenhuma teve um aumento significativo todas elas tiveram queda ou elas não tinham significância de alteração indo aqui no zoom no segundo bloco de resultados analisando na admissão hospitalar aqui os pacientes como que estavam os mediadores séricos solúveis na admissão e de acordo com meus desfechos clínicos o que nós conseguimos perceber que a CXL3 uma quimiocina que já estava ali aumentada que a gente viu no grupo covid no geral ela já estava aumentada esse aumento dela ele só ocorria nos grupos de bom desfecho clínico daqueles que não evoluíram para ventilação mecânica e não evoluíram para óbito eles tiveram alta com aumento de 6 vezes e de 5 vezes já no grupo que evoluiu para ventilação mecânica e para óbito o aumento não era significativo tornando aqui com essa seta cinza indicando ela um fator de bom prognóstico estar aumentada na admissão hospitalar GCSF o único fator de crescimento que teve aumento também tinha um aumento só em grupos com desfechos bons aqueles que não evoluíam para ventilação mecânica para aqueles que evoluíam para alta comparado com os de ventilação mecânica e de óbito não tinha significância também tornando-se GCSF um fator de bom prognóstico quando analisávamos a CXCL10 que estava bastante aumentada em 10 vezes na admissão hospitalar esse aumento ele era na verdade muito mais pronunciado naquele grupo que evoluíam para ventilação mecânica e para óbito já aqueles que evoluíam com bons desfechos o aumento não era tão significativo tornando-se a CXCL10 muito aumentada um fator de mal prognóstico quando analisávamos a interreucina 6 percebíamos a mesma coisa o aumento dela era muito mais pronunciado nos pacientes que evoluíam para ventilação mecânica e para óbito quando comparado aos que evoluíam para alta e não ventilação mecânica tornando assim a interreucina 6 e a CXCL10 representadas pela seta preta fatores de mal prognóstico nesse terceiro bloco de resultados nós temos a mesma figura só que agora fazendo a cinética dos mediadores céricos solúveis como ele se comportava em gráficos orbitais e mapas de calor e a sua magnitude de aumento no D0 na primeira semana de internação e na segunda internação hospitalar dando aqui um zoom na figura olhando todos os pacientes como um grupo geral na admissão hospitalar na primeira semana e na segunda semana o que percebemos é que a interleucina 6 realmente o aumento dela ele persistia por todas as outras semanas aumenta 19 vezes 9 vezes e 11 vezes no acompanhamento cinético CX-CL10 ela tinha uma queda tinha uma queda no decorrer da cinética ela começava com um aumento de 10 vezes e na partir da segunda semana já tinha uma queda mostrando que CX-CL10 ela era um bom marcador de queda de citocinas GCSF ela mantinha um aumento persistente nos 3 tempos de avaliação e quando aqui agora olhamos para a análise dos desfechos clínicos desses biomarcadores solúveis avaliando se evoluíam ou não para a ventilação mecânica ou para óbito o que que nós percebemos GCSF ele tinha esse aumento mais pronunciado no grupo que não evoluía para a ventilação mecânica então ele continuou provando ser um fator de bom prognóstico para avaliar se evoluía ou não para a ventilação mecânica então o aumento era de 4 vezes 7 vezes 6 vezes já no grupo da ventilação mecânica o aumento não era colocando aqui também para desfechos de alta e óbito ele mantinha um aumento significativo no grupo de alta já não tinha significância para o grupo que evoluía para óbito representando aqui a seta cinza mostrando que ele é um fator de bom prognóstico CCL3 outra quimiocina avaliada quando nós víamos aqui no grupo de alta ela mantinha esse aumento significativo e não tinha esse aumento no grupo de óbito porém quando nós avaliávamos se elas evoluem para avaliar a ventilação mecânica percebíamos que ela começava a aumentar na partir da primeira e segunda semana de internação hospitalar mostrando que CCL3 ela era um bom marcador só para diferenciar grupos que evoluíam para alto e para óbito porque para a ventilação mecânica os dois grupos tinham aumento no grupo de mal prognóstico com desfechos ruim a interleucina 6 ela mantinha um aumento durante toda a sua cinética principalmente no grupo que estava evoluindo para a ventilação mecânica chegando aqui a partir da primeira semana de internação hospitalar até 79 vezes de aumento diferente do aumento que não era tão pronunciado no grupo que não evoluía para a ventilação mecânica no grupo também que evoluía para óbito o seu aumento era muito mais significativo comparado ao grupo que evoluía para alta mostrando que a interleucina 6 ela pode conseguir diferenciar aqueles pacientes que vão para a ventilação mecânica e óbito CXL10 também ela começava só a manter o seu aumento significativo em pacientes com desfechos ruins daqueles que evoluíam para a ventilação mecânica comparado do que eles que não evoluíam para a ventilação mecânica era onde a queda estava acontecendo o mesmo falia para os grupos que evoluíam para óbito que ela continuava o seu aumento quando comparado àqueles que evoluíam para alta que começava que ocorrer a queda mostrando que CXL10 interliocina 6 elas eram com a persistência do seu aumento eram fatores de mal prognóstico e outra quimiocina surgiu nessa análise a CXL2 que não estava aumentada no grupo covid quando a gente olhava em geral quando nós analisávamos os desfechos clínicos e na sua cinética percebemos que um aumento dela a partir da primeira semana de internação hospitalar em pacientes que evoluíam para a ventilação mecânica e os que não evoluíam para a ventilação mecânica não tinham aumento significativo e a mesma coisa ocorria para óbito ela começava a aumentar a partir da primeira semana em pacientes que evoluíam para óbito e o que não ocorria em pacientes que iam para alta mostrando que um outro marcador surgiu nessa avaliação cinética a CXL2 como fator também de mal prognóstico e com esses resultados em mãos nós podemos passar agora para a discussão aqui prévia parcial desses resultados então como nós vimos a gente conseguiu demonstrar esse perfil de citocinas quimiocinas e fatores de crescimento em pacientes com covid-19 grave a idade média do nosso estudo foi uma mediana de 50 anos é uma mediana menor do que em outros estudos publicados demonstrando assim também o quanto a nossa população brasileira ela é mais nova em relação aos outros países as comorbidades mais prevalentes foram a hipertensão e a diabetes do tipo 2 o que corrobora também com os outros estudos e os homens tiveram maior proporção do que as mulheres que também corrobora com outros estudos que homens eles têm maior chance de ter gravidade na covid-19 lembrando que o nosso grupo ele é composto principalmente de pacientes graves vimos que nós tivemos uma liberação maciça de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias em comparação com os controles saudáveis das 27 marcadores solúveis analisados 17 eles estavam elevados com significância estatística em relação aos infectados sendo 6 quimiocinas ccl-11 ccl-3 ccl-4 ccl-2 ccl-5 e cxcl-10 6 citocinas pró-inflamatórias interleucina 1-beta 6 tnf-alfa interleucina 2 interferon-gamma interleucina 15 somente duas citocinas reguladoras tiveram aumento interleucina 1-ra interleucina 9 e somente três fatores de crescimento tiveram aumento fgf-based gcssf interleucina 2 esses estudos nesse perfil ali na admissão hospitalar dos mediadores cércicos solúveis tem algumas divergências com outros estudos muitos estudos mostram que a interleucina 4 a interleucina 10 e a interleucina 13 que são citocinas reguladoras elas podem estar aumentadas nos pacientes com covid-19 grave esses estudos colocam que essas três interleucinas que são ali da resposta T-help do tipo 2 elas são uma tentativa do meu organismo de tentar parar a minha infecção aquela tempestade de cetocinas uma tentativa frustra mas no nosso caso nós não tivemos esse aumento mostrando que a nossa resposta imune ela era muito mais em relação aos T-helps do tipo 1 com liberação de interleucina 6 CNFA alfa-interleucina 1 gama muitos estudos também mostram um aumento da interleucina 17 e no nosso caso nós tivemos uma queda da interleucina 17 porque eles também colocam que a gente pode ter um desvio da minha resposta inflamatória para a T-helps do 17 e no nosso grupo de pacientes não não teve esse desvio maior para a T-helps 17 maior o nosso desvio foi para a T-helps do tipo 1 com essa ativação de outras citocinas nas análises de algumas citocinas já em geral dentro daquele pool de citocinas conseguimos ver que o GSSF ele tem um aumento em relação aos não infectados então ele está aumentado nos seus dados brutos na admissão hospitalar igual nós vimos nesse gráfico de distribuição pontual e quando nós vamos para a análise de desfechos clínicos percebemos que esse aumento ele é significativo somente em grupos com bons desfechos clínicos aqueles que não evoluíram para a ventilação mecânica e que foram para alta e esse resultado ele se comprovava tanto na admissão hospitalar nessa magnitude como na sua avaliação longitudinal mostrando o GSSF com um bom prognóstico isso também tem divergência com os outros estudos porque em outros estudos mostram em pacientes com covid-19 grave o GSSF que ele é um fator de crescimento celular principalmente para ativar macrófilos neutrófilos eles são capazes de até diferenciar aqueles pacientes que quando ele está alto de GSSF em pacientes que vão mais para óbito em pacientes que vão mais para a ventilação mecânica lembrando que o nosso grupo era somente de pacientes com grupo grave no nosso caso esse desvio da resposta para mais macrófilos neutrófilos com aumento de GSSF foi associado ao melhor desfecho clínico CCL3 uma quimiocina também recrutadora de macrófilos neutrófilos mais para essa linhagem estava aumentada no grupo covid-19 grave em relação aos não infectados na admissão hospitalar em dados brutos igual a gente comprova e também na magnitude ela tinha um aumento na admissão hospitalar de 5 vezes em relação ao grupo controle esse aumento da CCL3 ele mostrou ser bom na sua cinética somente para diferenciar os pacientes que estavam evoluindo para alta e óbito porque no grupo de ventilação mecânica eu começava a ter um aumento a partir da segunda semana então o CCL3 ele foi bom prognóstico para diferenciar alta versus óbito na avaliação cinética o que é inédito porque nenhum outro trabalho na nossa revisão mostrou-se uma CCL3 para conseguir diferenciar em desfechos prognósticos a interleucina 6 é a citocina mais analisada mais estudada desde o início da pandemia da covid-19 tanto que vários tratamentos anti interleucina 6 como tosinozumab inibidores de jacquinasis foram e estão sendo utilizados em pacientes graves na nossa amostra também para a citocina que ela teve um aumento na admissão hospitalar em dados brutos em relação aos não infectados e ela que também teve um aumento mais significativo na admissão hospitalar na sua magnitude um aumento de 19 vezes mostra-se que esse aumento ele ainda é mais expressivo em grupos que evoluíam ruim com ventilação mecânica de até 39 vezes e no óbito de até 30 vezes e quando nós íamos para a cinética aqueles pacientes que evoluíam para a ventilação mecânica eles tinham aumento até de 79 vezes a partir da primeira semana de internação hospitalar ela prova-se de mal prognóstico na admissão e no acompanhamento longitudinal e mostra-se também que mais importante de eu saber essa elevação da interleucina 6 é saber quando iniciar uma terapia já de interleucina 6 então essa interleucina 6 ela é importante ela tem um aumento pior um aumento maior nos pacientes de pior prognóstico mas será que se eu bloquear ela logo no início eu vou ter uma piora desse meu controle da minha inflamação dessa minha resposta imune então essa análise de quando iniciar essa terapia anti-interleucina 6 é muito importante principalmente nas semanas subsequentes da internação hospitalar igual nós vimos aqui inicialmente mais expressivo será que é aqui que eu começo a minha terapia de interna anti-interleucina 6? CXL10 é uma outra quimiocina que tem sido muito analisada principalmente a partir de 2021 pra cá ela é um recrutador também de macrófagos monócitos células dendríticas natural killer células T e ela estava aumentada em relação na sua concentração bruta em relação ao grupo dos não infectados e na sua admissão hospitalar no meu grupo quando todo e quando nós íamos avaliar o desfecho clínico esse aumento ele só era muito pronunciado muito mais nos desfechos ruins de ventilação mecânica e óbito e ele só persistia naqueles também que tinham desfechos ruins e ele tinha queda nos que tinham desfecho bom e uma persistência naqueles que tinham desfecho ruim provando sim CXXL10 um fator uma quimiosina que pode indicar mau prognóstico o que roubora com todos esses estudos que mostram que CXL10 ele pode ser capaz de separar grupos que vai para ventilação mecânica e para óbito CXL2 também um fator uma quimiosina que é recrutador de macrófagos ela estava aumentada ali na admissão hospitalar em dados brutos em relação aos não infectados quando íamos para a magnitude ela tinha ali não tinha aumento era 0,9 vezes porém quando a gente ia para a análise longitudinal via-se que ela tinha um aumento a partir da primeira semana de internação hospitalar nos pacientes com desfechos ruins com ventilação mecânica e óbito mostrando que esse acompanhamento longitudinal com esse aumento de CXL2 ao decorrer da infecção da COVID era um fator de mal prognóstico o que agora com muitos registrados que estão mostrando aqui CXL10 aumentada com CXL2 aumentada ele vai levar esses desfechos ruins e outros estudos que vai a histopatologia de órgãos alvos da COVID-19 conseguiram demonstrar também um aumento mais expressivo no lavado bronco alveolar dos dois de CXL10 e de CXL2 vamos sempre ressaltar as limitações do nosso trabalho como nós vimos no início a gente teve uma limitação a gente teve um N menor na avaliação do intestinal no primeiro tempo de coleta nós tivemos 82 amostras e no terceiro tempo nós tivemos 46 amostras esse N menor se deve mesmo a perda de pacientes a transferência hospitalar com impossibilidade de coleta sanguínea e lembrar sempre que essa resposta imune inflamatória coletada ali do nível de citocinas no sangue periférico muitas vezes pode não representar uma resposta imunológica nos órgãos afetados nem no loco pela uma histopatologia e nós não fizemos a histopatologia dos pacientes para finalizar as conclusões então nós podemos ver que nós tivemos uma intensa resposta inflamatória nos indivíduos como a liberação predominante de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias dentre todas essas a interneocina 6 foi a que teve um aumento mais expressivo e conseguimos começar a diferenciar marcadores solúveis que poderiam indicar prognóstico como sendo de bom prognóstico um aumento de CCL3 e um aumento de GSSF e sendo de mau prognóstico um aumento de CCL2 e CCL2 interneocina 6 com as perspectivas agora eu pretendo defender minha tese de doutorado no primeiro semestre do ano que vem iremos começar a redação do artigo primeiro nós iremos tentar na frontiers em immunology ainda esse semestre e estamos terminando de finalizar outras análises estatísticas para melhorar o nosso trabalho então fazer uma análise da significância estatística da magnitude por exemplo eu sei que a interneocina 6 está muito aumentada em todos os grupos mas eu queria ver através de um P um teste de Menweep ou de T Estuda ou uma análise de curva ROC qual que é a significância estatística qual é a diferença estatística desse aumento em todos os tempos em todos os subgrupos fazer uma análise de correlações entre os mediadores céricos solúveis através de uma matriz de correlações e figuras de correlações com Pearson e Spearman análise de curva ROC desses mediadores ali selecionados para fazer assim uma análise combinada possíveis escorts já tivemos frutos do trabalho aqui do Target então a publicação do Dr. Rodrigo Aires que ele fez o braço do estudo dele era essa ativação plaquetária da via de coagulação nos pacientes com Covid-19 ele publicou agora em janeiro desse ano na PLOS One e vai defender a sua tese de doutorada agora em abril e o nosso protocolo de estudo também já foi publicado ano passado no Research Protocols e eu finalizo aqui com essa figura que eu tirei essa foto na Chapada dos Viadeiros aqui no nosso Goiás é uma figura que mostra uma trilha essa trilha era até para Cachoeira de Santa Bárbara é uma trilha que nós temos que percorrer na ciência essas trilhas não são fáceis nós precisamos de orientadores de co-orientadores de todas as ajudas necessárias muitas vezes nós conseguimos ali andando atrás acompanhando muitas vezes nós temos que ser carregados aqui igual meu filhinho estava sendo carregado pelo meu marido muitos estão indo outros já estão voltando importante a gente trilhar esse caminho muito obrigada muito bem Gabriela parabéns parabéns eu estava pensando aqui que não parecia nem uma qualificação parecia uma defesa deixa eu parar de compartilhar aqui parou já de compartilhar parou né Gabriela você está confortável você precisa de algum tempinho não só vou beber uma água que está aqui do meu lado está tranquilo então então a gente vai começar agora vamos compor a banca então para a arcoição e como todo mundo é da casa tanto a professora Jaram quanto a professora Verônica são da casa eu vou começar com a professora Verônica porque primeiro as damas a professora Verônica que inicia a sua arcoição temos uma hora que pode ser na forma de diálogo se vocês preferirem Obrigada Alícia eu prefiro sempre fazer em forma de diálogo para ficar mais dinâmico né se não Gabriela parabéns pela apresentação realmente foi muito didática assim muito limpa os slides muito bem feitos realmente bastante bastante bom e ilustrativo eu como médica intensivista pneumologista acho que eu peguei a manifestação clínica do teu trabalho né então é olhando os pacientes e a evolução e olhando os exames e tentando claro que com menos dados né entender quem que ia para um lado quem que ia para o outro o que podia ser feito em que momento poderia ser feito para ajudar mais né então assim lendo a tese eu acho que uma coisa que eu acho importante descrever um pouquinho mais profundamente é a introdução é a respeito dos tratamentos disponíveis agora né realmente no começo era basicamente sintomático né mas agora a gente já está num momento diferente onde o conhecimento que veio de estudos semelhantes ao teu que mostraram as vias envolvidas né no processo inflamatório e exageradamente envolvidas nesse processo permitiram avaliar o bloqueio principalmente o bloqueio né pra tentar atenuar esse processo inflamatório e aí talvez pelo menos assim no que há disponível no Brasil né eu acho que cabe descrever um pouquinho mais algo sobre antirretrovirais mas pouco né não é bem o alvo do teu tratamento mas principalmente aquelas medicações anti-inflamatórias né mais gerais como corticoide que afinal de contas salvou muita gente né e salva até agora é mas também o doceumazumab né o barocetimib outras coisas que surgiram por aí eu acho que cabe falar um pouquinho né mas eu tenho certeza que vai ter tempo aí pra discorrer sobre isso né então é importante eu acho quer dizer falar sobre o que já existe e não exatamente na introdução mas eu acho que depois fazer um um comentário a respeito de como os resultados que vieram do teu trabalho que não necessariamente são semelhantes à literatura então tem coisa diferente né tem coisa que você encontrou diferente primeiro acho que é importante sempre tentar ver se existem outros trabalhos que surgiram posteriormente que corroboram com os teus resultados e se isso não acontece talvez tecer hipóteses a respeito de por que o comportamento dessa população foi diferente da literatura e ainda se essas vias que você identifica como aumentadas ou diminuídas né então vamos lá os que negativamente estavam aumentados negativamente no sentido de pior prognóstico né o CX CL10 CCL2 se são vias que devem e se você acredita né que são caminhos a serem buscados do ponto de vista terapêutico já que do ponto de vista prático apesar de ser eu entendo perfeitamente a importância de um trabalho como o teu que identifica várias né substâncias que de uma forma ou outra estarão aumentadas ou diminuídas e implicam em prognóstico que nesse momento a gente não pode medir então né haveria talvez comentários um pouco levianos de falar não adianta nada isso sei lá o que eu vou fazer com esse resultado não posso isso obviamente não faz parte de um comentário científico a gente precisa construir um conhecimento e cada tijolo é importante nessa história e depois a gente vai saber como usar esse conhecimento talvez melhor daqui a alguns anos né mas de qualquer maneira você tem dados na tua mão e também eu acho que na discussão é um momento que te permite falar sobre as suas sobre o que você achou sobre o que você pensa daquilo e tal e aí eu acho que colocar o que que esse resultado te mostra como caminho eventual para vias terapêuticas para identificação de pacientes graves que ainda não são usadas né ou seja o que que o seu trabalho traz de novo do ponto de vista talvez mais concreto para esses pacientes infectados né eu sei que é um pouquinho difícil agora porque muito já se construiu e se tudo der muito certo a gente está numa fase de espero eu despedida dessa pandemia né mas a gente não sabe e certamente não sabe o que virá pela frente não querendo ser pessimista mas com o pé no chão então eu acho que essas discussões elas são importantes até para que a gente se um dia né enfim se deparar com algo semelhante possa partir de um degrau acima né não tão de baixo como a gente partiu agora né acho que isso é importante na tua discussão a gente tem liberdade para isso se você quiser fazer algum comentário se você já pensou sobre isso etc fica à vontade isso mesmo professora o nosso objetivo até quando a gente foi utilizar a análise da magnitude era ter um dado assim mais pautável para o médico ali da ponta que está atuando na UTI no pronto-socorro o que que aquelas interleucinas aquele aumento em quantas vezes até um dado mais fácil poderia estar aumentado a gente sabe que não é a realidade dessas algumas interleucinas são medidas de modo seriado por exemplo nos Estados Unidos no Japão na Europa tem essas interleucinas no pronto-socorro na internação hospitalar que não é a realidade nossa aqui no Brasil fora Sírio Einstein que também consegue medir outras achadas aqui que foi o ineditismo ali mas que tem sendo utilizada CXCL10 TCL2 né elas não são medidas nem lá fora mas é igual a senhora falou a gente não pode ser lidando em falar ah mas eu não meço elas na prática o que que é são essas novas terapias que podem ser dirigidas então por exemplo no início da pandemia muito se utilizou também antes até da antintelocina 6 a antintelocina 1 que era o anaquina né que a gente usa em outras doenças autoimunes hoje ele já ficou tanto porque a antintelocina 1 beta já outros estudos mostraram que ela não tinha esse aumento tão grande a antintelocina 6 continua ainda sendo muito utilizada mas eu também igual a senhora também atuei bastante nessa pandemia quando iniciar a antintelocina 6 né que a gente ficava com aquele medo eu inicio muito eu coloco muito no início e eu posso frear essa resposta imune ou se eu entrar tarde demais eu também não tinha esse resultado então eu acho que fazendo uma análise esmiuçada desse acompanhamento longitudinal eu acho com outras análises de significância estatística no trabalho acho que a gente pode contribuir também pra ver qual é esse melhor momento de entrada do que a gente já tem existente e outras terapêuticas que poderiam surgir como alvo também dessas citocinas além também se talvez outras antintelocinas quimiocinas então são tão importantes agora como o CXL10 e o CXL2 que nem era falado no início e hoje é tão falado será que elas também não poderiam ser medidos na prática clínica igual em terapêutica 6 já é medida de rotina em hospitais de grande excelência então são colocações que a gente pode colocar perfeito na metodologia Gabriela me me deixou curiosa saber se vocês chegaram a fazer algum tipo de cálculo amostral pra definir quantos pacientes seriam necessários pra encontrar essa diferença etc o que acontece nós fizemos uma cálcula amostral de um grupo geral do grupo target aí esse braço meu a gente fez a coleta das amostras elas ficaram criou preservadas no NB e foram pra todos os braços do estudo e nós selecionamos aquelas que tinham o maior acompanhamento aluso-utidinal pro meu braço do trabalho então foi amostra de conveniência mesmo do N que nós conseguimos coletar lembrando que a nossa coleta foi bem no auge da primeira onda da pandemia então foi de junho de 2020 até setembro de 2020 dos três hospitais pra uma amostra mesmo de conveniência acho que é importante colocar isso e eventualmente ter algum comentário sobre alguma repercussão negativa ou seja de não identificar alguma diferença que seja significativa caso o número tenha sido insuficiente acho que enfim é uma limitação mas enfim os trabalhos tem limitações a gente só precisa saber quais são realmente foi uma pena essa perda de material assim de inúmeros de material para a terceira coleta pensando na tua proposta de identificar por exemplo o melhor momento de tratamento acho que isso enfim realmente prejudica um pouquinho a gente nessa avaliação você já apontou isso como sendo uma limitação e a outra coisa acho que na hora de escrever não colocar segunda semana porque na verdade foi entre segunda e terceira semana então acho que só para ficar um pouquinho mais corretinho mais justinho acho que vale a pena colocar segunda e terceira semana outra pergunta que eu acho relevante a opção de comparar com pacientes normais por que não comparar com pacientes leves uma vez que a pergunta talvez fosse quem é que vai precisar ser internado quem é que não vai precisar ser internado isso ocorreu por causa das amostras do trabalho então a gente no início pensávamos em coletar daqueles que devem entrada no pronto-socorro e que iriam para casa com quadros leves daqueles que precisavam ser internados ocorre que na nossa amostra de pacientes eram todos pacientes que estavam internados e eles já internavam com uma saturação baixa então no meio no auge da pandemia que os hospitais todos lotados saturação menor do que 91% já era considerado grave com a dispineia intensa com o suporte de oxigênio suplementar e a nossa amostra ela focou praticamente só de pacientes graves então para ter um grupo controle nós utilizamos esse bioresipositório que o professor doutor Olindo tem como acesso da Fiocruz para ter um outro grupo de controle já que não conseguimos ter um grupo de controle um grupo leve devido a nossa abordagem nos três hospitais a gente até tem né Verônica o grupo leve que foi usado em alguns braços né Gabriela por exemplo o braço do estudo da trombolasometria do Rodrigo tem um grupo leve só que a gente tinha um acompanhamento longitudinal exatamente essa é a questão então assim o acompanhamento longitudinal do grupo leve ficou mais complexo do que o do grupo internado o grupo internado era mais fácil colher quando estava internado o grupo que ia para casa ficou mais complexo então a gente tem a coleta desse grupo leve sobretudo o grupo de pacientes com formas menos não graves a gente tem a coleta da primeira amostra tanto que os braços do estudo que avaliam isso por exemplo da trombolasometria a gente tem o grupo a gente tem controle saudável formas não graves formas graves formas críticas a gente conseguiu fazer os três grupos agora nesse a gente teve essa dificuldade que é também uma limitação do estudo né Gabriela acho que é também outra coisa para a gente levantar ali e será que não valia a pena pelo menos avaliar essa primeira dosagem pergunta como assim talvez uma avaliação exploratória você tem tempo para a sua defesa você ainda pode incluir dados eventualmente não sei mas se uma das perguntas realmente é essa que identificar o paciente que é mais grave não é que deve ser visto com um olhar diferente daquele que ok esse daqui que provavelmente vai bem eu sei que já tem várias respostas na literatura né mas de novo a pergunta é se você não trará outras respostas claro sempre a dificuldade é só mesmo realizar o luminente que foi enviado a disponibilidade da Fiocruz em estar realizando mas se for possível foi um dos pontos que também nós tínhamos já levantado com a doutora Alice e com o doutor Olindo né se a gente não tivesse achado outros significados com uma boa significância estatística a gente iria partir até para essa tentativa de novas amostras e nova rodagem do rodada do Luminex é quando a gente fez isso Verônica foi assim a gente como a Gabriela colocou foi uma escolha de Sofia né a gente não tinha verba para fazer estudo de tudo então a gente escolheu o que os pacientes graves que tinham múltiplas coletas que a gente achou que poderia encontrar uma resposta mais interessante em preditores de mortalidade ou entumação mas é uma possibilidade a gente não tem a cinética a cinética não haverá mas a gente tem como fazer e essa é uma possibilidade entendo verba a gente agora tentou de rodar tudo do Proudest por exemplo que é o outro estudo então talvez é que talvez a Gabriela não precise para a defesa mas é uma boa ideia sim para um outro para a gente seguir com essa linha aí você já tem o material então assim me parece uma pergunta relevante ainda claro que a gente já sabe muito mais já tem muita coisa publicada nisso e tal mas como você já fez uma boa parte do processo por que não não sei mas para vocês discutirem e uma outra questão em relação ao grupo controle escolhido que pelo menos talvez vale a pena discutir é a questão de que eram pacientes saudáveis 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 de tudo não tinha nada é ele era um grupo até uma pergunta que eu falei para o doutor Olindo porque a gente não teve acesso eles eram pacientes que não podiam ter nenhuma doença autoimune nenhuma hepatite nem HIV nem está grávida e assim se eram pacientes hipertensos diabéticos essas a gente não tem os dados mas essas outras doenças que estariam que ter usado outras medicações de mússipressoras nenhuma delas estavam em uso na verdade a gente não vai saber se esses pacientes eram hipertensos não eram hipertensos ou diabéticos etc acho que isso talvez fosse importante discutir porque de certa forma existe um componente inflamatório nessas doenças crônicas degenerativas também então se era um grupo completamente saudável talvez o perfil de citocinas mesmo antes da covid ou o perfil inflamatório de todas essas vias que você estudou aqui já fosse de saída diferente então não é possível a gente afirmar mas é possível que seja porque se fossem pacientes completamente saudáveis então acho que cabe pelo menos discutir isso o fato da gente não saber como é que eles saíram da base ou Verônica ou Verônica Verônica e gente completamente saudável não existe olha até o momento eu estou estou aqui até o momento estamos aqui você é nada porque você não procura como diz a nossa querida amiga Liana que foi professora de vocês ela fala assim não procura o que você acha não mas eu falo acho que você entendeu entendi estou brincando mas enfim tem uns que não tem não entendi estou brincando então acho que isso vale a pena e acho que basicamente deixa eu ver risco que isso eventualmente pode trazer algum risco de viés na análise e eu acho que é isso acho que o trabalho muito bem feito muito bem executado muito bem demonstrado a apresentação realmente acrescentou na compreensão para alguém que não é citoconhecedora não é exatamente a minha área de maior dedicação eu vejo o efeito muito mais do que a origem então foi muito boa a aula me ajudou bastante acho que você está muito bem preparada para a tua defesa acho que a qualificação ela tem esse papel de identificar o aluno que fez o caminho percorreu bem o caminho que está indo para uma direção com sentido correto e que está preparado para a sua defesa eu acho que vocês preenchem você preenche esses critérios todos está super bem orientada pela alícia que eu conheço mais mas enfim eu acho que eu estou satisfeita e bom bom resto de percurso eu vou ter que pedir só eu não estou com problema com outros biológicos mas eu esqueci minha bateria ir lá longe porque eu estava confusa com o computador então eu preciso pegar a bateria senão daqui a pouco eu fico sem só um minutinho obrigada parabéns viu Gabriela obrigada só um minutinho vou passar então o professor Jaime para fazer a recuição dele professor Jaime por favor olá pessoal é uma honra para mim participar dessa sessão pública de qualificação da Gabriela parabéns Gabriela eu desejo saúde para você que você bebe viu obrigado e uma honra também estar na presença da Clarissa da Lucia da Verônica eu queria dizer para a Verônica que nós dois que já temos um bocado de rua andada quando a gente olha para vocês duas por exemplo Clarissa e Clarissa a gente vê que nós estamos sendo muito bem substituídos então a universidade está em boas mãos vocês são realmente cientistas maravilhosos e se eu tivesse que começar minha carreira hoje eu ia ser orientado pela Alice pior que eu lembro da Alice desde pequenininha ela era feia madrela horrível tira ela era horrorosa não podia nem olhar para ela ela era assim um troço sabe horrível horrível imagina uma menina horrível impressionante eu vivia muito bem ela era mais sempre muito carismática muito forte muito inteligente muito trabalhadeira sempre foi vivia direitinho trabalhando no laboratório da Imaculada então é uma honra viu participar aqui você é uma orientadora fabulosa e sorte dos seus alunos que tem você né para orientar para conversar para levar para frente você é uma das mais importantes investigadoras da área de saúde da nossa universidade então faz assim porque eu me feliz queria muito ter essa oportunidade de de falar isso para você muito obrigado professor eu não sei se eu acho um elogio ou se eu acho uma ofensa porque ele falou que era horrível mas eu entendi o que eu quis dizer eu era bem magrela então eu estava vou entender como elogio é muito obrigada horrorosa horrorosa o que você quer eu falo era feio mas era bacana era sim empática e muito agradável sempre foi muito agradável muito alegre muito sorridente você tira você tira essa parte do youtube viu abrante você come mas obrigado professor uma honra eu gostaria de se orientar por mim eu vou falar só uma coisa esse é o fenômeno da borboleta professor será porque hoje esse é o fenômeno da borboleta porque hoje a gente pode falar de uma mulher linda bem sucedida e que continua carismática nossa senhora é igual vinho só vai melhorando nem precisa dizer linda charmosa inteligente isso é tudo de bom nossa senhora uma mulherona maravilhosa muito legal e boa amiga boa amiga isso também é importante né Gabriela hein Gabriela eu não quero ficar repetindo o que a professora Verônica disse né ah se eu tiver covid eu quero ser tratado por você e pelo Ricardo viu Verônica por favor tá com o indivíduo tá porque vocês são muito bons não quero ser tratado por mais grande você e o Ricardo me diga uma coisa Verônica você olhou a estrutura molecular dessas proteínas que você trabalhou você olhou o esqueleto delas não eu não brincadeira com você quando você foi namorar o seu marido você olhou o esqueleto dele não olhou 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 o exterior você não olha o esqueleto das proteínas que você trabalha daqui a pouco eu vou dizer qual a importância disso não a gente se a gente fez a análise assim das proteínas não a gente passava no Luminex então Luminex a gente não conseguia ver essa análise das estruturas não professor olha só Lícia Verônica Clarícia fizeram todas fizeram biofísica não sei se você fez biofísica em biofísica a gente estuda estuda primária secundária TSA coordenada para a estrutura tem isso não é não é Verônica lembra disso não é Verônica e eu não estou dizendo que você não conheça mas se você não conhece você precisa conhecer eu estou assim muito muito acostumado a ver neurologistas que não sabem de termos estruturas secundárias terceiras ou quaternárias em uma proteína e por que isso é importante que as pessoas saibam porque essas proteínas desnaturam quando você pega a proteína daqui e manda para para o FNG basta a proteína estar desnaturada será que ela vai ser identificada então isso a gente precisa saber eu sei que isso não diminui seu trabalho nem vou não estou falando isso mas isso leva você a fazer um raciocínio sobre o que está acontecendo e umas proteínas desnaturam e precipitam quando elas desnaturam precipitam e vão embora mais do que outras e aí você pode ter um problema desligado né então por isso que é importante você dar uma cidadinha e eu queria dizer que na sua tese pega a estrutura que foi o que foi dimensional dessas proteínas todas elas existem em banco de dados só você colocar a fonte você pode colocar direitinho até vai ilustrar bem a sua introdução então eu acho que ter é um fato importante para você discutir no seu trabalho é o fato de que algumas proteínas podem ter desnaturado e precipitado e não ter sido identificadas corretamente lá pelo menos baixo isso não tem problema nenhum não estou dizendo que o seu trabalho não tem o significado que você disse é só para você pensar que as coisas do seu ponto de vista molecular acontecem acontecem muito bem a outra coisa é o seguinte é Gabriela eu gostei muito do seu trabalho parece uma coisa de tese mesmo impressionante mas eu não vou fazer a agressão de tese não eu sou como a Verônica eu acho que aqui na qualificação é para a gente verificar se a pessoa está sabendo o que está fazendo ela está inteirada em o que está fazendo e você está absolutamente você é intelectualmente perfeita você sabe tudo o que você está fazendo você entendeu direitinho tanta parte escrita de escrita tanta parte escrita como a sua apresentação então você está absolutamente apta apta parabéns você é uma excelente aluna uma mulher inteligente e eu estou absolutamente satisfeito me diga uma coisa você sabe que os pacientes e a Verônica sabe melhor do que a gente porque ela vida e o campo diferente os pacientes desenvolvem a doença mais rápida ou menos rápida mais grave ou menos grave às vezes um dia ou dois depois a pessoa já é grave outras pessoas demoram cinco dias sete dias e como é que você lida para mim respostas professor travou aqui para mim você pode repetir depois do como você lida a gente vai dar essa parte eu acho que deu uma travada agora sim professor agora sim você entendeu a pergunta Gabriela? não cortou professor você pode repetir por favor não o senhor pode repetir por favor professor posso é o seguinte há pacientes né e a Verônica sabe bem melhor do que a gente ela está na linha de frente aí que desenvolve a doença rapidinho outras desenvolvem a doença grave também mas já demora cinco dias sete dias né então tem gente que tem trombose pulmonar antes de ter oxiometria baixa por exemplo né eu perdi um cunhado assim ele começou a sangrar com a oxiometria lá em cima né e como é que você analisa os seus dados o seu procedimento de trabalho frente a essa diversidade de respostas que os pacientes tem ou seja eu quero dizer se você coleta um material em um dia x você pode ter mais interleucinas em um paciente do que em outro simplesmente porque a resposta do paciente é diferente se você esperasse mais um dia ou dois você poderia ter uma resposta diferente entendeu entendi claro professor então essa na primeira existe também a diferença né dos tipos de vírus essas variantes que teve então sabe-se que na primeira onda eles demoravam um pouco mais a partir do sétimo décimo dia ano passado na segunda onda que veio ele começou já mais precocemente até alguns a terem outros mais tardios o que muitos estudos estão demonstrando é que tem uma diferença sim nessa resposta imune em relação a essas variantes da covid nesse meu estudo nós fizemos na primeira onda na primeira onda o grave era ficar logo depois então assim a partir de sete dez dias era quando os pacientes começavam a fazer hipoxemia e a gente mostra assim que igual eu coloquei em algum dos slides foi na questão dos interferons que foi muito estudado o interferon do tipo 1 e do tipo 2 que são muito importantes na minha resposta imune viral logo no início quando eles tinham essas diferenças genéticas essas alterações genéticas com pouca produção de interferons muitos mostraram que eles conseguiam eles desenvolviam a tempestade de citocinas mais cedos e apresentavam um quadro grave mais cedo em relação a trombose que o senhor disse eu vou dar até um exemplo assim prático e antes de falar da imunologia eu lembro que a gente teve uma coleta uma técnica de enfermagem que coletava o sangue lá na GRT pra mim várias amostras dela coletar o sangue e levar pro laboratório já estava coagulado a gente tinha que trocar acesso dos pacientes porque coagulava tudo era uma coisa assim nunca vista a gente via esse CIPD em outros casos mas era uma assim coletava o sangue coagulava a gente tinha que coletar várias quatro vezes tanto que essa ativação plaquetária era bastante ativada que já é até o trabalho do doutor Rodrigo Aires que ele conseguiu demonstrar isso através da trombolestometria o tanto que estava ativado que desencadeia também a tempestade de citocinas porque essas interleucinas muitos ela não é nem da resposta imune adquirida interleucina 1 beta interleucina 6 CNFA interleucina do tipo 1 do tipo 2 é da resposta imune inata então aí logo no início então essa variante desse meu trabalho que foi a primeira onda não era o comum ficar grave logo no início apesar que tem pacientes que tinham alterações genéticas principalmente dos intérperos que desenvolveu sintomas inicialmente mais rápido na outras variantes que aí outras características do vírus de outras formas de ativar o vírus essa resposta imune era uma resposta mais tardia uma persistência viral então estava mais associada eu não conseguia fazer um clínio adequado do meu vírus ele continuava perpetuando a sua replicação viral levando a essa maior tempestade de citocinas então variantes diferentes tempos de repostas diferentes além da minha resposta imune inata deficiente em alguns pacientes é complexo né muito complexo são muitas variadas uma doença muito flexível cada pessoa responde de um jeito evolui de um jeito é difícil estudar muito difícil mas enfim outra coisa é a seguinte Gabriela há vários estudos desse tipo pelo mundo afora você consegue fazer uma uma encelagem comparar o seu trabalho com outros mais ou menos desse nível pelo mundo afora é difícil fazer isso é fácil como é que é então eu lembro que no início eu tinha uma pressa de publicação que eu ficava meu Deus vai acabar essa pandemia e tem um instante de estudos mas eu ficava super agoniada mas aí depois quando a gente começa a fazer uma revisão mais pormenorizada a gente vê a qualidade dos trabalhos o N de pacientes e o acompanhamento alunitudinal logo no início muitos estudos chineses então assim 2020 até julho mais ou menos na revisão que eu fazia e já ir olhando já separando os artigos eram N de 15 pacientes 20 pacientes 30 pacientes eram N muito pequenos tudo de hospital chinês e alguns depois começaram o hospital italiano agora já em 2020 2021 aí os estudos começaram a ficar mais bem elaborados outros já com essa análise imunistoquímica análise patológica refinamento igual a pesquisa tem que ser mesmo e com N maiores então por exemplo tem estudos que eu já mostrei ali de 200 pacientes outros de 64 pacientes só que do nosso perfil de estudos com avaliação longitudinal não são tantos com esse perfil de tantas cetocinas que todas 27 que nós colocamos também não são tantos são com N menores então assim a gente vê que com N de 30 40 já tem um monte publicado o nosso N foi de 82 né então é um N bem significativo perante os outros estudos avaliação longitudinal muitos não fazem muitos eles fazem avaliação longitudinal de PCR fetiretina dedímero e fazem só na admissão hospitalar outros analisam os leucostos mas é um N bem menor então N assim de 20 de 30 então existem vários o refinamento está sendo bem maior mesmo a partir principalmente de 2021 mas assim com avaliação longitudinal não são tantos assim o Leopoldo me mandou outro dia um trabalho o Leopoldo é maluco né vocês sabem que ele é louquinho né ele não bate bem da cachorra não ele levanta 5 horas da manhã e começa a ler aí ele me manda todo dia ele manda pelo menos um artigo e aí sobre Covid-19 agora né e aí ele me mandou um artigo uma revisão sobre a resposta em crianças eu não sei se você viu esse artigo Leopoldo é um artigo muito interessante talvez possa ajudar você a discutir os seus próprios dados né porque realmente a resposta imunológica nas crianças é bem diferente do que na vida né então eu acho que isso talvez poderia enriquecer um pouco o seu trabalho se você considerasse isso não sei se você teve acesso me manda me manda ele professor para eu dar uma olhada manda manda sim manda sim foi o meu ponto que me mandou aí eu mando para você para você dar uma olhadinha que eu acho que vai ajudar na sua discussão viu muito obrigada olha parabéns pelo seu trabalho viu parabéns para a orientadora também a fera da Lícia né a orientadora mais fera que tem por aí afora e muito muito grato por eu participar aqui dessa mesa para a minha querida a minha querida Verônica com a Clarissa que é outra fera também né jovem pronta para trabalhar para ir para frente isso é muito bom eu sei muito sucesso para você tá bom e dê uma olhadinha no esqueleto das moléculas tá pode deixar professor muito obrigado um abraço tudo de bom obrigado Lícia muito obrigado muito obrigado pelas observações pelas considerações como vocês colocaram né a gente tá no momento agora de qualificação não é um momento de defesa então a gente não entra né em muitas das questões mas vocês já até pincelaram essa parte também nos deram algumas sugestões que nós vamos levar adiante bem como a Clarissa a Clarissa é suplente nós temos outros dois membros aqui mas como ela está presente e se dispôs a ler o trabalho da Gabriela eu vou abrir então uns breves momentos para a Clarissa fazer também suas considerações Clarissa por favor Olá boa tarde a todos Gabriela obrigado pelo convite doutora Elissa também é uma honra né poder ter sido chamada para participar como suplente de uma banca de qualificação um trabalho muito bonito gostei muito do seu trabalho eu também trabalhei no meu doutorado com a Fiocruz com a equipe do doutor Elindo foi uma experiência incrível assim de ter essa experiência de laboratorial mesmo de ver como que é feita essa pesquisa básica que é tão importante então gostei muito do seu trabalho acho que é um tema super importante até exatamente isso que a que a doutora Verônica comentou para a gente poder conseguir perseguir uma terapêutica mais adequada então isso essa pesquisa ela é importantíssima tá gostei muito a única coisa que eu fiquei em dúvida assim muita das algumas dúvidas você já acabou tirando na apresentação mesmo tá mas eu fiquei em dúvida só que eu acho que seria interessante você detalhar melhor como que foi esse critério nos critérios de inclusão qual que foi o critério para o paciente grave de covid grave eu fiquei um pouco na dúvida quando eu li se era todo paciente que era internado era considerado já grave assim eu acho que seria interessante você detalhar melhor esses critérios de gravidade porque o que me chama atenção também naquela sua primeira tabela é que na verdade teve um número baixo assim se a gente for comparar o N que você tinha um número baixo de pacientes que evoluíram para a ventilação mecânica e também um número menor ainda né dos pacientes que foram a óbito então na verdade assim pelo menos assim na realidade eu trabalho no hospital da Ceilândia né a gente fez um perfil dos pacientes com covid-19 da UTI mas eram claro pacientes que foram para a UTI então eram pacientes realmente graves e a gente teve uma taxa de mortalidade muito maior assim a taxa de mortalidade do hospital da Ceilândia foi de 70% nessa primeira onda sabe então foi muito eram pacientes realmente muito graves não sei se eles também chegaram mais tarde né foi uma das questões que a gente teve essa dúvida se eles chegaram muito tarde né para a internação hospitalar foram ficando em casa então queria saber isso de você como é que foi esses critérios exatamente se você era todo paciente que internando vocês vocês iam incluir no trabalho obrigada Carissa pelas considerações então o nosso trabalho foi assim a gente tentou para classificar muitos não existia um padrão nem do Ministério de Saúde nem da OMS e nem outros trabalhos que conseguiam definir claramente quem que era grave ou não grave uns usavam os critérios radiológicos saturação de oxigênio relação POA2 barra FO2 como nós não conseguíamos ter todas essas relações nós utilizamos os critérios da saturação do oxigênio então aqueles pacientes que tinham uma saturação de oxigênio menor do que 91% eles precisavam ficar internados precisavam de suporte de oxigênio e não eles consideravam graves como os pacientes eles eram de três hospitais H-RAM H-RT e H-U-B alguns eles eram atendidos principalmente lá na H-RAM e eles eram liberados para casa ficavam com menos tempo de internação hospitalar mas no nosso a gente teve uma maternidade de 8% certo nos estudos mostram na maioria dos até 10% o nosso ficou um pouco abaixo mas o nosso todos aqueles que estavam ali tinham uma saturação menor do que 91% o que também tem dados na literatura que já consideram esses pacientes graves uma saturação abaixo de 91% o principal critério que a gente utilizou foi esse desses 11 pacientes os 82 evoluíram para a ventilação mecânica tem esse trabalho também lá na H-RT uma das residentes fez o TCC dela também avaliando qual que era a mortalidade dos pacientes que chegavam e ficavam internados na H-RT a nossa mortalidade não foi igual da Ceilândia não não chegou a 70% não foi menor foi 20% mas a gente usou um N maior a gente usou um período maior do que esse nosso mas lembrando que alguns nossos foram transferidos muitos eles ficavam na H-RT e todos a maioria depois ficavam maior parte da internação no H-RT eu queria até perguntar aproveitando a presença da Verônica aqui eu acho que a mortalidade assim como globalmente pelo menos o Giuseppe disse esses dias que na rede observe como um todo nas unidades de críticas ficou então de 28% foi isso Verônica sabe dizer? então isso aí se você considerar os pacientes não entubados mas a mortalidade na USRAG que é aquela a sala vermelha da primeira onda chegou em torno de 70% então bate na Clarícia acho que depende do que a gente está considerando é eram todos pacientes entubados então eram pacientes 70% é uma porcentagem alta né Verônica? é realmente esse dado é dos pacientes da UTI da Semante exatamente e lá a gente trabalhou numa estrutura que não era de UTI foi um pronto-socorro adaptado para UTI então muitas pessoas sem treinamento mas foi isso daí no primeiro momento dois pacientes com perfil de UTI 70% deixa eu aproveitar a cancha aí da Clarissa Clarissa você me permite eu queria fazer uma pergunta para a Gabriela e para a Verônica vocês acham que anti-L6 realmente ajuda para o paciente? eu tenho um amigo que é professor de educação física já na terceira dose ele teve a forma grave da Unicor grave muito grave assim ele ficou acabado em poucos dias e ele tomou anti-L6 vocês acham que isso realmente ajuda? qual a experiência de vocês? o que vocês têm visto sobre esse assunto? professora Verônica acho que vai saber falar mais professora que é a sua especialidade é eu assim é totalmente experiência Jair eu não tenho tanta experiência assim porque enfim é um trabalho no ambiente que tenha tantas pessoas que possam fazer eu vi um ou outro caso em hospital privado que recebeu e tal não é tão animador assim talvez porque a gente utiliza o critério ainda aquele paciente que começou está precisando de oxigênio iniciou a corticóide não está indo bem então ou não teve uma resposta inicial boa com corticóide na sequência se utiliza o tocilizumado e aí assim eu não não fiquei muito animada com ele não assim começando com o Alexandre que é um colega que trabalha mais dele ele vê bastante paciente no Sírio Brasília etc e tal e atende muito muito mesmo no Covid ele outro dia estava conversando ele falou o baracetimib ele tem tido um resultado melhor que é outra via né porque realmente o tocilizumado eu acho que deu uma decepcionada assim é né e também eu também eu também fiquei em dúvida por isso que eu perguntei para você né mas teve muito serviço teve muito serviço somente ali no Sírio no Death Star que eles tinham mais acesso que utilizaram né a antiterocina 6 principalmente nos pacientes graves mas é igual a doutora Verônica falou ficou muito reverjada para aqueles pacientes muito graves que já tinham feito até pulso de metil prednisolona e aí entra naquele que alguns estudos estavam mostrando será qual foi o momento certo de ter entrado com a antiterocina 6 então se não teria entrado antes porque a gente fica pensando o seguinte né se você entra com um anticorpo com a antiterocina 6 como tem muito interocina 6 você vai entrar com muito anticorpo você vai fazer muito imunocomplexo esse imunocomplexo vai depositar nos vasos e vai ainda ativar mais ainda o processo informatório e aí como é que fica como é que a gente pensa essas coisas sabe eu acho que o mais interessante é a gente pensar que a gente da reumato tem um dado muito rico né porque a gente tem a avaliação de gravidade dos pacientes que já estavam imunossupressão porque esse momento de iniciar imunossupressão ele é crítico aí né o paciente ele muitas vezes ele usou né não só o antiterocina 6 o inhibitor da jaque o antiterocina 1 tudo que foi tentado inclusive após uso de corticoide a gente sabe hoje aprendeu que usar o corticoide na fase de replicação viral pior prognóstico do paciente então se a gente usar o corticoide na fase de replicação é ruim né então o que a gente tem de dado muito interessante e aí a gente tem contribuições importantes da reumatologia do Brasil o estudo reumacov que contribuiu com um estudo maior que é o Global Alliance publicado ano passado na revista de alto impacto é mostrando que os pacientes nossos que já vinham em imunossupressão e tiveram covid a depender do tipo de imunossupressor que eles estavam usando eles evoluíram melhor do que outros pacientes graves então determinados tipos de imunossupressão quando o paciente já estava em uso ele evoluiu melhor por exemplo se ele usava anti-TNF a evolução dos pacientes com anti-TNF é melhor a mortalidade é menor a internação menor a intubação menor o que já usava né o que usava anti-intelocina 6 cronicamente ou inibidor da JAK o próprio inibidor da JAK tem uma resposta dual porque se você usar na fase de gravidade a resposta não é ótima porque não tem nada com a boa resposta mas é uma resposta razoável mas se o paciente já usava inibidor da JAK o prognóstico dele da covid piora corticóide é a mesma coisa o corticóide do paciente que faz uso crônico também a resposta é pior então assim tem um monte de coisa para a gente aprender nesse no vivo dessa infecção ainda muitas nós estamos aprendendo esse tipo de contribuição que Gabriela traz que o Target traz é essencial porque como a Verônica falou a gente saiu do zero né muita coisa foi tentada compassivamente né e algumas deram certo muitas deram errado por isso essa mortalidade tão alta além dos fatores lógicos né de QPGs treinadas mas assim tem muita coisa para a gente entender ainda sabe e para mim muito interessante essa resposta dual algumas das nossas medicações protegeram de formas graves a gente achou que aconteceu o contrário e outras pioraram o prognóstico mesmo né Olícia bom já que agora a gente viajou né saiu um pouquinho da tese mas não não completamente eu achei interessante que em especial com o rituximado eu vi três casos de pacientes que fizeram BUP BUP mesmo não porque muito se confundiu da descrição tomográfica de pneumonia e organização que é um processo regenerativo né ou de reparo com a BUP mesmo um novo processo inflamatório diferente do causado pelo vírus né eu vi três casos com rituximab e gatilho por covid quer dizer não sei né porque isso mas Pois é Verônica já tem mais um para acrescentar para você uma paciente que não é você que está vendo que exatamente isso e o uso de rituximab por rituximab quase dois anos antes da covid então realmente pode ser que a gente esteja diante né de um fenômeno mas a gente tirou a palavra da Clarissa Clarissa volta aí que a gente é isso também e só uma coisa que eu queria também perguntar se nessa análise dos pacientes se vocês pensaram e avaliar a questão de obesidade avaliar o IMC não sei se vocês têm esses dados né porque a gente sabe que o obeso ele é um grande inflamado e se ele já poderia ter alguma alteração dessas dessas citocinas previamente Clarissa a gente não tinha nem o peso e a altura de todos para a gente conseguir fazer o IMC e classificar em obesidade em alguns análises prontuários que a gente tentou colocar eles colocavam ali obesidade no cabeçalho a gente tinha que acreditar mas a gente não tinha como confirmar outras análises de comorbidades nós fizemos viu então em relação com hipertensão com diabetes com gênero de sexo masculino e feminino e nessa nossa amostra nessa nossa análise a gente não viu significância estatística de diferença tá e depois até na na hora da defesa e tudo a gente vai fazer tabelas suplementares porque a gente já tem todos esses dados mas com outras comorbidades principalmente diabetes né que foi muito estudado não teve diferença com significância estatística para desfechos clínicos tá ótimo então parabéns viu trabalho muito bonito a apresentação foi ótima também gostaria de te elogiar se apresentou muito bem muito claro com muitas imagens e tá de parabéns trabalho muito bonito obrigada obrigada Clarice obrigada Clarice a coisa a coisa melhor que tem na universidade é a gente discutir ciência né que delícia que era não é verdade tá beleza a Clarice a Clarice ela tem ela tem uma 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 um link interessante com esse com esse estudo que a Clarice foi minha aluna de doutorado uma aluna brilhante aliás mas também foi trabalhou lá com o lindo Gabriela e ela fez essas discussões todas que vocês fizerem múltiplas rodadas online ela fez presencial né porque não era porque a gente tinha toda essa facilidade né eu tava até comentando com a Gabriela antes da antes da apresentação e foi uma experiência incrível assim pra mim ter trabalhado lá ter vivenciado essa parte prática mesmo do laboratório e na verdade é um laboratório assim é um grande centro de pesquisa assim realmente primeiro mundo né então eu fiquei muito feliz assim de poder ter participado disso sabe e conhecer mais a fundo foi muito legal Clarice você não tá na universidade agora ela tá na secretaria de saúde mas a gente tá querendo que ela venha aí como eu pensei que você já era a nossa colega até já tem vindo ela é uma ensinadora de vocês ela tem estruturado aqui mas não voltou ainda pra parte tem que vir pra cá tem que vir pra cá então eu vou fechar agora os comentários aqui com o presidente da banca né antes da gente pro nosso recesso que o Ricardo já avisou que é só avisar ele que daqui a pouco ele leva a gente pra outra sala bem é uma honra não preciso de outra sala pra mim tá feito não não a gente tem que ir pelo rito aí do CEAD mas ó é uma honra presidir essa banca a Gabriela é uma aluna de doutorado que tá agora no quarto semestre né então ela tá qualificando no quarto semestre como é prático no nosso programa de forma brilhante né a Gabriela a gente já tinha já vinha conversando antes da pandemia em fazer o doutorado né então a gente começou pensar o que a gente ia estudar pensamos na linha de rancenias e com doença autoimune né porque a gente gosta muito de doença infecciosa em doença autoimune trabalhamos muito na linha com o professor Ciro professora Patrícia Chu e aí foi bem a gente foi atropelado pela Covid né Gabriela assim como todo mundo a gente foi atropelado e aí veio essa essa iniciativa que é a iniciativa de um grupo né o Target um grupo imenso Gabriela pincelou aqui mas o Target é um projeto muito bonito de estudo de biomarcadores na Covid-19 um projeto que foi proposto pela Patrícia Chu é parte do pós-doutorado da Patrícia Chu é professor Ciro professor Otá professor Alexandre professor Laila estão dentro do desenho além de tem vários doutorandos aqui né nós temos a Gabriela a Maíra a Elia a Fran o Rodrigo a própria Raide que está aqui com a gente também a Fran também está a Elia também então assim é um grupo bem grande então inclui basicamente é capitaneado pelo UNB foi desenhado é capitaneado a gente teve uma participação pequena do Espírito Santo mas é realmente um estudo aqui né doméstico aqui de casa e muito bonito então assim a gente tem o estudo da Gabriela é belíssimo saindo com resultados assim que tem altíssimo potencial de publicação na revista de alto fator de impacto né o professor já me perguntou a gente não tem esses dados da literatura com essa essa digamos esse detalhamento o N do grupo a cinética o acompanhamento os resultados os desfechos né então assim é um estudo a Gabriela tem um estudo realmente assim muitas informações importantes em mãos então esse isso tudo aconteceu né então a Gabriela já tinha já fomos na conversa do doutorado e aí veio a emergência da covid veio o convite da professora Elza para que Cleandro e eu ficássemos na sala de apoio pesquisador e aí vieram todos esses estudos né aqui a linha target mas a professora Verônica está em uma outra linha importantíssima linha Force que viu impacto na força de trabalho de profissionais da saúde uma outra linha grande que é a linha Proudest né de gestação e pós-parto e acompanhamento neonatal e pós-natal assim são vários estudos na temática covid que foram todos montados desenhados aprovados e colocados para rodar em torno de quatro semanas né então são 34 projetos né em seis linhas principais então isso aqui é uma força tarefa gigante que acontece por várias pessoas cada uma com sua função aqui né com os alunos com cada um cada um com seus coorientadores é uma função importantíssima do Cleandro aqui na parte toda estatística né é cada um com sua função dentro desse grande grupo aqui mas é um grupo acho que um dos grandes orgulhos que a gente tem né de nessa pandemia ter conseguido colocar tudo isso para fazer e com grupo assistencial que aqui a gente não está falando de pesquisadores de bancada nós somos todos assistenciais então todo mundo está aqui com a professora Verônica como intensivista pneumo ficou essas ondas todas ali Gabriela teve na linha de frente na segunda onda eu fui para os RAG então assim todos nós estávamos na assistência ninguém parou assistência para fazer pesquisa então assim conseguir fazer isso com alunos todos os alunos aqui são médicos os enfermeiros da assistência todos trabalharam na linha de frente eu acho isso um mérito muito grande esse é um dos grandes méritos da Gabriela eles coletavam o sangue dos pacientes no braço dos pacientes leves os próprios alunos coletavam em casa muitos dos insumos foram comprados do nosso bolso não tínhamos verba não temos verba para muita coisa e aí com todas essas dificuldades no caso da Gabriela ainda uma surpresa que é uma gestação durante esse período desde que começou a tese uma terceira gestação não planejada mas muito desejada ainda vem ela com um trabalho maravilhoso que agora já já estará escrito para ser submetido então eu só tenho que agradecer a oportunidade de orientar a Gabriela agradecer e congratular os colegas da banca por aceitarem participar e contribuir com seus comentários parabenizar o programa de pós-graduação o programa de ciências médicas a professora Laila estava aqui teve que sair mas é um programa que colocou esses foram 16 alunos do hospital que entraram numa seleção em julho de 2020 no auge da coisa acontecendo e assim considerando que eram alunos com essas características especiais da linha assistencial e tal então foi um grande estímulo do programa parabenizar o co-orientador que não está aqui conosco hoje mas o professor Olindo Assis Martins Filho é professor pesquisador da Fiocruz trabalha conosco há muitos anos o professor Olindo trabalha na linha de febre amarela há quase 15 anos aqui conosco e a ajuda incessante dele foi indispensável sua co-orientação indispensável não só dele mas todo o grupo de inteligência artificial lá da Fiocruz de Minas na verdade não só da Fiocruz a gente tem um grupo de Uberaba aqui também o Laurence e o Matheus trabalhando aqui nas árvores de decisão então como eu falei é um grupo muito grande e pra mim exemplifica como é que a gente faz ciência no Brasil só faz ciência com colaboração então a gente trabalha muito em colaboração então só posso agradecer a oportunidade aí e a confiança depositada aqui pra esse trabalho Gabriel eu vou pedir pro Ricardo levar a gente pra sala de deliberação rapidamente a gente vai e já volta tá bom? deixa eu pedir aqui Ricardo pronto esperando só a Verônica voltar a câmera da Verônica tá aqui hoje no meu computador ela falou que tá até o muito light tá em preguiça hoje o negócio então agora eu já conheci a Verônica entrou já agora então Gabriela né por unanimidade a banca votou por aprovar o seu trabalho sua qualificação então você está qualificada pra seguir adiante viu? obrigada a todos eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui hoje agradecer por estar fazendo parte do grupo do Target eu acho eu acho que tá sendo um momento de muito assim importante pra mim de muito aprendizado a gente vê assim a pesquisa sendo feita mas quando a gente vai realizar nós mesmos a gente viu tanto que é difícil foi o momento quando foi cortada as amostras foi um momento difícil pra nós logo no início agora com as análises estatísticas eu tô tendo a oportunidade de aprender muito com o professor Olindo então doutora Alicia eu falei doutora mas a gente vai fazer toda a análise estatística eu não acredito em que ela vai fazer e vão dar conta e realmente foi uma coisa excepcional agradecer a professora Alicia que ela vai ter uma calma uma tranquilidade pra gente seguir em todo o espaço parece tão fácil quando a professora fala que a gente até acredita que vai dar tudo certo mesmo pela facilidade que ela consegue transmitir pra gente mais especialmente importante não desesperar e fazendo todos os passos igual o professor Olindo fala a ciência se constrói a cada dia muita paciência realizando todos os passos vamos continuar agora pra tentar fazer novos editados novas análises rever o que nós já fizemos pra ir pra essa fase final muito obrigada por tudo Gabriela na quarta-feira a reunião aquela reunião que terminava foi na quarta segunda passada segunda passada quatro horas de reunião segunda-feira passada é um grupo tão unido que ela tá com o material todo pronto e o grupo sentou pra discutir detalhes e aí eu tive que sair pra uma outra reunião mas a professora Olindo ficou lá com ela quatro horas revendo assim não que está aqui coisas que ainda vão ser feitas né então assim é um grupo realmente muito dedicado e é um prazer trabalhar com esse grupo todo é como eu falei a gente só consegue fazer ciência ainda mais nessa situação de de assistência né todo mundo aqui é primariamente especialista né então nossa área principal de todos nós é assistência né então a gente só consegue fazer com muito apoio e assim especificamente aqui o apoio do grupo da Fiocruz né essa parceria com a Fiocruz é muito muito especificamente com o professor Olindo é uma parceria muito muito produtiva muito proveitosa cheia de respeito de aprendizado e eu espero que na defesa ele possa estar com a gente aqui pra gente dizer pessoalmente isso pra ele bem eu mais uma vez só tenho elogiar a Gabriela né expliquei pra banca que a gente vai fazer um momento de que você defende o ano que vem aqui porque também tem sua gravidez vai curtir seu momento né a gente tá bem adiantado temos na teoria nós temos dois anos né a gente sabe que não vai levar dois anos porque ela já tem créditos já cumpriu seus créditos assim que o artigo estiver aceito pra publicação numa revista um a dois a gente segue segue adiante né com a defesa aí e eu só tenho que elogiar a Gabriela né uma aluna que assim foi minha residente na Rio Mato foi uma residente competentíssima é brilhante resolveu fazer esse doutorado como eu falei foi atropelada aí pela covid mudou o tema né de estudo de rancenias pra covid e tá estudando maravilhosamente covid entrou no mundo das citocinas que já o mundo nosso né da reumatologia a gente né lida com com as citocinas a gente nosso tratamento são todos voltados pra modulação de citocinas mas não dessa forma né não dessa forma de bancada então a Gabriela aprendeu está aprendendo muito e eu também quero parabenizar sua família seus amigos sobretudo sua família né Gabriela pelo apoio condicional eu sempre digo isso eu sempre encerro falando isso mas é verdade né de todas as defesas que eu já fui até hoje foram muitas eu só vi uma que a pessoa falou o seguinte eu estou aqui apesar da minha família todo mundo fala eu estou aqui por causa da minha família só uma pessoa que tinha brigado com a família a família tinha atrapalhado mas assim os demais eu tenho certeza que você tem um apoio muito grande pra estar aqui né então filhos pequenos um monte de plantão um monte de plantão covid horas e horas e horas né na coleta no processamento na classificação das amostras aqua ride que tá aqui foi essencial pra isso envio de amostra da Fiocruz agora toda a etapa de análise da Fiocruz então você só faz isso porque você tem apoio né senão você não estava aqui então assim parabéns também a toda a sua família e desejar muito boa sorte no parto e em breve na publicação e na defesa muito obrigada nossa sem a família eu não teria condições nenhuma sem o meu marido sem o apoio dos meus filhos minha filha ela já viu essa minha apresentação umas três vezes ela falou mãe tá linda você vai arrasar eu não acho tudo certo minhas irmãs minha mãe só tenho a agradecer e também as meninas do Target a Raide que ela junto comigo em todas as reuniões de estatística ela que teve presente então não teve uma que eu fiquei sozinha então ela aluna da professora Laila também fez toda essa parte da análise estatística a Eliana a Maíra a Fran que também ficaram lá com a gente no laboratório separando todas as amostras para o envio das amostras da Fiocruz que também é toda uma logística então foi um grupo muito unido que está sendo muito bom está torcendo-se mais leve mais gratificante fazer esse doutorado com todo esse apoio bem parabéns Gabriela a gente vai encerrar então a transmissão a gravação e é isso parabéns só temos a parabenizar obrigada a banca espero que vocês voltem aqui conosco para a defesa em breve amém muito obrigada ah peraí peraí deixa eu tirar uma foto Gabriela para mandar não tirei foto sem luz aqui deixa eu tirar uma foto aqui para guardar cadê o professor Jaime caiu? eu acho que ele caiu professora não estou vendo ele aqui vai sem ele vamos lá todo mundo pronto gente um abraço para todo mundo obrigada parabéns parabéns Gabriela obrigada Gabriela uma boa hora para você viu amém amém obrigada tchau gente até mais tchau tchau tchau